Primeiro, o que é pentecostal, ou pentecostalismo? É quando você, eu vou fazer um resumo aqui bem bobinho, mas é porque com isso eu consigo ligar com a renovação carismática. É quando você, o ser humano aqui na Terra, faz uma espécie, você vai invocar o Espírito Santo. Quase sempre os neopentecostais acham que o Espírito Santo é surdo, então eles precisam gritar muito, cantar pra caramba, fazer uma festa e tal. A renovação carismática da Igreja Católica nasceu no Brasil, em Campinas, com jovens, alguns universitários, e que também entravam em transe, gritavam e cantavam, renovação carismática, para pedir para o Espírito Santo estar presente. Bom, essa é a primeira característica. O que tem de diferente específico do neopentecostalismo? É que os neopentecostais acham que a riqueza é uma dádiva divina. Então, aquilo que o Weber já tinha visto, num texto clássico dele, sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, o neopentecostalismo radicaliza. A riqueza é a única forma de ter certeza de que Deus me olhou e me tocou. Tá certo? E por causa disso, eles falam do dízimo. Para que você tenha entrada nesse mundo, você tem que dar dinheiro. Isso não tem na origem do protestantismo. Não existe isso no protestantismo tradicional. E não tinha nas igrejas tradicionais protestantes, ou evangélicas, como é o caso dos batistas. Acontece que o crescimento do neopentecostalismo leva as igrejas tradicionais, metodistas, batistas, a começar a mudar um pouco o jeitão deles. Mudar um pouco o ideário. Eu não vou dizer teologicamente, mas a forma de administrar e de, inclusive, conduzir as igrejas está mudando. E eles estão vindo pouco a pouco para a lógica neopentecostal, que é uma lógica comercial. Neopentecostalismo é comercial. Qual que é a igreja mais importante hoje no Brasil? É a Assembleia de Deus. Mas há uma diferença para a segunda igreja mais importante neopentecostal, nesse caso, que é a Universal, que é a Universal, a Igreja Universal. Qual é a diferença? É que a Assembleia de Deus é toda segmentada. Você tem vários núcleos semiautônomos, vamos dizer assim, ou autônomos. Então, você tem um monte de gente que está na Assembleia de Deus, acho que são 12 milhões, mas eles, na verdade, não têm uma direção única. Mas na Universal tem. Eu não me lembro se é 3 ou 4 milhões, mas eles têm uma concentração na mão dos pastores que a gente conhece bem. Então, do ponto de vista do poder político e de unificação, a Igreja Universal é muito mais poderosa do que a Assembleia de Deus, que tem muito mais gente, três, quatro vezes a mais, mas que também comporta a gente como a Marina Silva. Não é assim tão unificada. Então, eu acho que neopentecostal, nós temos que ter clareza, primeiro, sobre essas diferenças. Segunda questão que eu queria levantar é que o pentecostalismo e o neopentecostalismo hoje é a principal rede informal de proteção de negros e pardos. Do Brasil, nem o Estado consegue criar uma rede tão identificada com a cultura negra e parda no Brasil. Você vai para uma igreja neopentecostal, você sobe o morro, você vai ver mulheres pardas e negras e homens. E tem uma coisa que é especial, é que a casa de quem é neopentecostal ela é mais estruturada de quem no mesmo bairro, com mesma venda, não é pentecostal. Ou seja, eles criam um padrão que tem a ver com aquela história da riqueza. Eles criam um padrão de comportamento. Os neopentecostais valorizam muito a educação formal dos filhos. Muito. Então, nós temos que entender também, Glauco e Antônio, nós temos que entender que a gente está falando de uma igreja que faz o que as SEBs faziam. E de que parte da esquerda que sai da luta armada no final dos anos 70 e começa a pensar a formação de base e a organização autônoma dos trabalhadores, fazia. quem faz isso hoje? Ou seja, a igreja católica está desmontada, ela não está mais lá na base com a população pobre, ela só está na igreja com rituais muito cansativos, e para branco, você vai numa igreja e só tem branco nas missas de católico. e a esquerda só pensa em aliança e eleição, ela não está mais lá na base. E aí as igrejas pentecostais e neopentecostais estão. E seria muito interessante até que a gente começasse a falar mais das células evangélicas, que são reuniões em casa de evangélicos que criam, depois da leitura da Bíblia, igualzinha na comunidade que eles eram de base, gente. Começa a discutir, ai, o meu problema com a minha família, o meu problema de desemprego, eu estou muito entristecido e crio uma rede de apoio. Ai, eu tenho um tio que é psicólogo, quer que eu ligue para ele para você fazer uma sessão com ele, ele te ouvir. Ai, eu tenho um parente que tem um mercadinho, você quer que eu consiga um emprego para você? Essa rede de apoio é o que cria uma esperança para quem é negro e pardo no Brasil. E é um estado paralelo. É onde o estado não está, igreja neopentecostal está. Então, Glauco, a gente tem que entender que nós marcamos o passo enquanto a gente ficou na pandemia falando de frente ampla, eles estavam coletando alimento e remédio para estar lá na base. O exemplo mais importante disso foi a central única de favelas, que tem um monte de evangélicos. que tem um monte de evangélicos. a gente tem que entender o que tem um monte de evangélico.